Parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para a medida do dia, uma salva de palmas Para a cabela, para a cabela Mas não me deixou os perdigotes, que o Kiko nem quer o vocal O perdigote